Veja o que tem de errado na conta, ou de certo, vamos ver aqui, colocou aleatório, aham, arma T4 mais 8, tá que físico bonito, uns patch T2, aham, puta véi, cadê as warbs de patch desse boneco, tem um 4 ali, tem outro 4 aqui, tem dois 4 ali, deck PVP dele é esse daqui, gargas com nianja, coroazinha mais 3, legal, deck 6 ativado, deixa eu ver, É o Pombas, talvez, não tem uma pecinha nova, constituição 21, porra, bicho, tá fera mesmo, level 160, level azul, 435 de potencial, bom, 1113, 1335, 1339, bom código também, esse daqui não faz parte, né, da minha época, tem subclasse, verbalista, nice, material, material pra captar os rolês, duas garrinhas, nice, Caraca, gente, você acabou de dar spoiler, cara, é boa essa espadinha, meu Deus do céu, véi, acabou com a graça, pô, né, aí ó, aí ó, acabou, pô, mas o que eu gostei mesmo foi isso aqui, tá, isso aqui é muito mega, acabou com 8 minutos de graça, é, estragou o rolê, né, mas dá pra ver, né, Que o menino aqui no servidor, dá boa, meu, essa taoísta aqui, ela foi, pô, foi desmatamento tirar ela do servidor, tá ligado, que certeza que essa bosta aqui era tipo aquelas árvores, com 100 anos de vida, de tanta raiz que tem esse boneco no servidor, cara, 24 tickets, meu Deus do céu, véi, como que esse cara jogou todo esse tempo, esse jogo no mesmo servidor, cara, sem fazer nada, Jesus Cristo, cara, que merda é essa, é um monstro sagrado da paciência, do automático, Não sei do que, véi, nossa senhora, imagina a build desse boneco, véi, será que é build nadadora? Nada de nada, pique a flau? Nossa senhora, véi, 330 de resistência de habilitação, tá empanado hoje em dia, vou comprar e desembalar no mesmo servidor, não, é, esse boneco aqui, se você comprar, cara, só tem possibilidade de desembalar no mesmo servidor, o boneco não aceita ir pra outra, entende, né, o ticket aí é, é enfeite, tá maluco, é enfeite total. Os pacotes mais fortes de Nightcrow, não estão disponíveis em real, mas agora, você pode adquirir-los e ainda com desconto, são mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, são mais de 300 tiros de visual de arma, de 13 a 27 mil diamantes, tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax, do Mira, para o Nightcrow, auxiliando em sua progressão, acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.